A partir do momento que a grade fecha ali dentro, é a tua carreira que tá em jogo, é profissionalismo, é o teu trabalho. Tu treina aqui, tu trabalha pra isso, pra chegar lá, me trocar porrada e fazer o teu papel. Depois que eu cumpro a minha rotina de treino, o resto do meu tempo é família. Tiago Cunha, 27 anos, faixa preta de jiu-jitsu. O MMA tem quatro lutas e agora vai estrear em uma nova categoria. Com muito pé no chão, Tiago sabe que para chegar ao topo, a luta não vai ser fácil. A categoria 52 quilos, um dos melhores que tem na categoria, eu tenho a oportunidade de treinar com ele, que é o Ivan Luiz. É um dos caras aí que tá na frente também, na categoria até 52 quilos. Então, eu tenho a oportunidade de treinar com ele aqui todo dia. Então, eu me vejo que eu tô no topo deles. Entre eles, eu tenho o Marcelo Loura, eu tenho o Boica. São os caras aí que estão também com cinturões. O meu objetivo é chegar até eles, né? Vou procurando pra tomar o cinturão mesmo. Vou pra chegar lá e mostrar o meu trabalho, mostrar que a nova etapa da minha vida chegou na 102. Vou chegar pra dominar. Desde muito pequeno, o Tiago era o mais agitado dos irmãos. Experimentou o futebol, o karatê. Mas o coração bateu mais forte pela arte suave. Vim de uma família humilde e onde o esporte antigamente era futebol. E a mãe sempre via que no futebol sempre rolava uma confusão. No final de futebol, sempre confusão, eu tava envolvido. Antigamente, eu fazia parte de uma escolinha de futebol no bairro de Petrópolis, onde eu era dos titulares do time. Só que era aquilo, sempre que me colocavam como capitão, eu acabava tomando a frente do técnico e acabava dando confusão. Perdi as contas de quantas vezes eu me meti em confusão por causa de futebol. Coisa pequena, né? Briguinha de criança, coisa de criança, aquele empurra-empurra aí. Bem engraçado. Uma coisa que, quando eu lembro, eu acho muito engraçado, sabe? Serviu de lição pra mim. E eu acabei conhecendo o jiu-jitsu. Na realidade, no jiu-jitsu eu comecei com 10 anos de idade. E fui progredindo, fui competindo, fui acompanhando, fui tendo acompanhamento da galera aí. E graças a Deus, hoje em dia eu consegui me tornar uma faixa preta, né? A minha estreia, pra mim, foi a que mais marcou. Porque, pra ser um cara que tem uma estatura pequena, eu peso, no meu peso normal, eu peso 64 quilos. E quando eu lutei, a minha primeira luta, eu fui convidado pra salvar uma luta em cima da hora. De um parceiro aí, que já é girado no mundo da luta. Estreiei já num evento bem grande, com um cara que já tinha um card bem à frente de mim, né? Um cara que já tinha seis lutas, se eu não me engano, na época. E me ligaram dois dias antes. Eu tava cruzão, nunca tinha lutado nada. Eu tava estreando no MMA, só treinando mesmo. Tinha três meses de MMA. Então, eu recebi a ligação e o cara, ó, tem uma luta aqui, mas é de 70 quilos. Sendo que a minha estatura é muito baixa pra isso, eu luto numa categoria, três categorias abaixo que essa. E eu falei, vamos lá, vamos pra guerra. E, pelo que parece, quando eu cheguei lá, o cara era um monstro. O cara tinha quase três andares. Assim, na forma de a gente dizer, né? Bem alto, bem grande, é muita, a envergadura é muito maior que a minha. E você chega lá e você fazer... Eu fiz um espetáculo de luta. Infelizmente, eu machuquei o pé na hora da luta. Mas foi uma luta extraordinária, onde eu dominei praticamente o ralo todo. Até eu conversando com ele mesmo, com o meu adversário, ele falou, Caramba, bicho, eu não imaginava que tu ia fazer tudo isso comigo, meu irmão. Tá certo, Tiago. A gente já conheceu um pouco de como você é na luta. Mas e agora, como é que a família enxerga o Tiago lutador? Meu pai teve o privilégio de assistir a minha primeira luta, minha estreia. Foi essa que eu fiz na estreia de 70 quilos. Cara, por incrível que pareça, a única voz que eu consegui escutar lá no octógono, dentro do octógono, era do meu pai. O meu córner tava bem próximo, mas não consegui escutar. Eu consegui escutar muito a voz dele. Até hoje, quando eu vejo o vídeo da luta, eu ouço muito ele vibrando lá fora. Meu filho, faz isso, meu filho. Ele é um cara que nunca treinou. Mas ele ouviu o pessoal falando ali, dando ideia pra me fazer na hora da luta, e ele acabava repetindo. Então aquilo pra mim foi muito marcante. Ele tentando ser o meu córner na hora da luta, entendeu? A galera falando, pô, Tiago, chuta embaixo. Ele chuta, meu filho, te movimenta. Então isso pra mim foi muito gratificante. Eu tenho a honra de ter tido ele lá na minha estreia, junto com a minha mãe lá. Mas também foi só a primeira. Eles não têm mais coragem de ver nenhuma, porque eles dizem que quase infartou. A gente tem aquele nosso momento, né? Que a gente conversa com nossos córners, com nossos mestres. E, cara, quando... Até então que você tá ali no evento, a ficha só cai mesmo quando chama seu nome. E você... Pô, agora chegou minha vez, chegou minha hora. Então ali vem família, sabe? Vem minha esposa, vem minha filha. E eu me vejo como o escudo da minha esposa e da minha filha. Se o cara passar por mim, ele acaba pegando a minha família. Então eu sou o escudo, eu sou o protetor. Deus me colocou na frente, então eu vou com isso na cabeça. Que eu tenho que ir lá, dar o meu melhor, pra que não aconteça do que ele passe por mim e pegue a minha família. A galera que treina comigo, que vê minhas lutas, que comenta os vídeos das minhas lutas, eles geralmente falam assim, pô, tu é o cara trocador, né? Tu anda pra frente. Mas eles falam assim que o pessoal, o público que espera, o público paga pra ver aquilo, trocação. Pra ver o cara ter iniciativa, tomar a frente da luta. Então, graças a Deus, esse é um ponto bem forte que eu tenho nas minhas estratégias de lutas. Onde todas as lutas, tô com a luva ali, a primeira porrada que entra sempre, graças a Deus, é a minha. E a gente vai tacando pra frente assim. Eu sou um cara que eu tomo muito de espelho o meu mestre aqui, sabe? O mestre Azéz. Eu tomo ele muito como espelho. Eu vejo que foi bênção de Deus na minha vida mesmo. Eu tava bem desacreditado aí nessa parte de luta, sabe? Porque, infelizmente, acontece que tem alguns treinadores que eles pegam o cara da periferia e eles usam o cara como se fosse um boneco de marionete, entendeu? Bota lá pra lutar, joga o cara lá e vê por isso. E eu tive a oportunidade de conhecer o mestre Azéz nessa fase da minha vida, onde eu tava bastante desacreditado através de cornei. Tiago, o cara tá disciplinado, chega no horário, treina direitinho, é esforçado. A gente vê pelo esforço, porque ele mora bem longe daqui da nossa academia. Ele vem todos os dias treinar, tem o trabalho dele lá, não deixa de faltar no trabalho. E sempre ouvindo o que eu tenho pra falar pra ele, ensino, ele aprende direitinho. Na hora do treino, ele tenta desenvolver. E tá aí, mostrando o seu trabalho. Se Deus quiser, ele vai dar frutos. Mas foi um cara que eu conheci, que me passou bastante segurança, mudou bastante o meu jogo de luta, tanto em cima como embaixo, entendeu? É um cara que é referência aí em Manaus. Eu sempre procuro passar a minha experiência, a experiência que eu tive aí como lutador pros meus atletas. E ele é um dos que me escutam e tentam seguir o que eu falo. Tiago também tem um projeto na Zona Leste de Manaus. E lá, ele já percebeu que é um celeiro de grandes atletas. Tiago sonha não só em conseguir lutar em um grande evento, mas de deixar uma história, um legado no esporte. Futuramente, eu consegui um contrato bem grande, sim, num evento grande. Ou UFC, pode ser o Belator. Eu, graças a Deus, tive uma sondagem já aí pra sair fora do país. Então, pode ser que seja a minha hora, mas Deus que tá no controle. Mas eu não penso em ir e não voltar. Eu penso em voltar pra minha terra, em montar o meu espaço aqui, sabe? Olhar pras pessoas daqui. E daqui, quem sabe, eu escolher um cara pra levar o meu nome. Assim, o meu nome continuar, mas com outra pessoa levando. É o aluno do Tiago, pô. O cara lutou, o cara fez uma história. Porque a gente não pode só pensar em fazer o nosso nome. Eu tenho que dar continuidade ao meu nome. É uma geração. Então, pode ser que seja meu filho, pode ser que seja minha filha. Se não for, pode ser um aluno. Eu penso nisso, em fazer um projeto e levantar uma pessoa de periferia pra lá na frente eu poder, como se fosse de forma de retribuição, assim, eu poder retribuir o que fizeram por mim a uma pessoa.